Hoje em dia está se falando muito sobre o caso do serial killer de Goiás. Em todas as mídias estão falando sobre esse caso. Mas você sabe o que de fato é um serial killer? Olá meus amigos, eu sou Jorge Matsuda. E hoje iremos conhecer melhor o que é, qual a origem de fato de um serial killer. Então se você já gostou desse tema, por favor, deixe seu like, tá? E inscreva-se no nosso canal. E caso vocês queiram ver algum tema específico aqui em nosso canal, só deixar aqui nos comentários que a gente vai gravar esses outros vídeos pra vocês, combinado? O que é um serial killer? Serial killer é uma expressão em inglês que significa assassino em série na tradução para a língua portuguesa. A principal característica de um serial killer é a sequência de assassinatos que comete, seguindo, por norma, um determinado roteiro estabelecido, assim como uma assinatura que caracteriza o seu crime. De acordo com a psicóloga, os serial killers apresentam perfis psicopatológicos, ou seja, são indivíduos clinicamente perversos e com graves distúrbios mentais. Esse perfil faz dos serial killers agentes conscientes de seus atos. Porém, a vontade em saciar os seus desejos mórbidos é maior do que seu sentimento de compaixão e pena pela vítima. Supostamente, o termo serial killer surgiu em 1840, em uma referência de um soldado francês que, durante o dia, vivia em sociedade e trabalhava normalmente. Mas, durante a noite, invadia cemitérios para violar os mortos. Reconhecimento de um serial killer Para que um criminoso seja classificado como serial killer, este deve preencher alguns requisitos, como assassinato de duas ou mais vítimas em situações isoladas, apresentar razões de cunho psicológico para seus crimes, modos operandi, formas de agir presente no crime, presença de uma assinatura deixada pelo assassino e, em muitos casos, envolvimento com ações sádicas ou sexuais. Normalmente, os serial killers apresentam comportamento aparentemente normal, ou seja, eles trabalham, desempenham rotinas na sociedade e convivem com outros grupos sociais. Por esse motivo, esses criminosos são considerados sociopatas, pois vivem na sociedade de modo normal, mas conseguem, de repente, matar outra pessoa sem remorso. Alguns psiquiatras acreditam que os serial killers possam ter duas personalidades. A tria de McDonald A tria de McDonald é um nome dado a um conjunto de características que são apontadas no comportamento de crianças que podem apresentar um potencial como serial killer. Os estudos ainda não são conclusivos, mas eles apontam que muitos serial killers manifestam os seguintes comportamentos durante a infância. Obsessão por acontecimentos que envolvam incêndio, hábito de fazer crueldade com os animais e ocorrência comum de urinar na cama à noite. Diferença entre um serial killer e um assassino em massa Enquanto um serial killer pode fazer intervalos entre suas vítimas, um assassino em massa mata diversas vítimas de uma só vez, como em casos famosos, onde, por exemplo, o criminoso invade uma escola e mata muitas pessoas em poucos minutos. Serial killers famosos Alguns dos criminosos, após terem seus atos descobertos, transformam-se em serial killers famosos no mundo, como é o caso de Charles Mason, líder de uma seita que matou diversas pessoas no fim da década de 1960. O Jack Estrepador também se tornou o serial killer conhecido por atacar garotas de programa em Londres, por volta de 1890. A marca de seus ataques era um corte na garganta de suas vítimas. No Brasil, o bandido da luz vermelha, que cometeu diversos crimes em São Paulo na década de 60, é um dos casos mais famosos de serial killer no país. Outro caso conhecido é o maníaco do parque, que violentou e matou seis mulheres em São Paulo em 1998. Também na década de 90, o maníaco da bicicleta. Foi condenado pelo estupro e morte de menos de 10 crianças. Serial killer de Brasília pode não ser um serial killer. Oficialmente, a polícia do Distrito Federal não trata Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos, como um serial killer. Ele é suspeito de assassinar quatro pessoas de uma mesma família na semana passada e está fugindo dos policiais desde então. Na fuga, ele já trocou tiros e fez ao menos um refém. O termo serial killer para tratar esse caso foi adotada por usuários nas redes sociais, porém é tecnicamente errada. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouquinho diferente, mais informativo. Mas se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tudo bem? E aquele esquema, quer ver um tema, quer ver uma história, quer ver uma curiosidade aqui em nosso canal? Então, deixa aqui nos comentários que a gente vai gravar esse vídeo especialmente para vocês. Beleza? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.